olá pessoal seja bem vindo aqui o canal quero mostrar aqui pra vocês o meu gatinho soneca ele apareceu aqui com umas coceiras na cabeça aqui ó e se alastrando aqui pelo pescoço tá e fungos e é só nessa região da cabeça aqui então vou colocar nele açafrão açafrão é muito bom seca tá e ele pode passar também um pouco com algodão nem você passa com algodão no local e passa um pouco no pelo dele também caso ele lamba que ele vai lamber com certeza é bom porque isso aqui é um antibiótico pode vai curar ele tanto por fora quanto por dentro então é muito importante então se seu gato aparecer aí ó igual tá aqui ó vocês podem ver aqui de tanto ele coçar e é sempre nessa região aqui da cabeça e o pescoço tá assim ó é despelado porque ele coça coça bastante primeiramente você vai ter que isolar ele eu isolei aqui na correntinha ele não tá gostando muito mas é eu tenho que isolar ele do restante da casa a casa tá sendo higienizada então ele não pode mais ficar no meio da gente então a gente tá aqui ó a cabecinha dele coitado coça muito apareceu essas coceiras a gente viu que era fungos e então a gente vai aplicar o açafrão o açafrão ele é muito bom mesmo e ele pode lamber não tem problema durante 15 dias esse tratamento acredito que nos primeiros três dias já vai já vai secar isso aqui tá é confirmado isso vai secar e é mais nessa região mesmo pessoal é nessa região mesmo que tá acontecendo isso deixa eu virar câmera pra cá pra vocês não pegar o reflexo tá aqui ó o bichinho fica coitado e ele fica uma tortura só né então a gente vai cuidar do nosso gatinho aqui vamos aplicar aqui o açafrão vocês podem ver aqui você pode comprar ele nessas casas que vêm de ervas ou até mesmo na farmácia é açafrão natural da terra e um pouquinho com o algodão você umidece um pouco o algodão e coloca o pózinho em cima e passa no local passa no local tá não tem problema aqui ele não vai conseguir lamber mas aí para ele lamber de propósito você passa numa parte que ele consiga lamber porque vai curar ele por dentro também se tiver algum problema interno vai curar por fora e por dentro tá bom é melhor do que você tá dando remédio de farmácia é melhor você dá algo natural e o açafrão você pode pesquisar aí na internet ele é um antibiótico excelente tá vendo ó ele é um antibiótico excelente e é só essa partezinha do bichinho tadinho não se espalhou tá pra tu ver que é um problema é só nessa região aqui e tá desse jeito porque ele coçou não se espalhou foi só nessa parte da cabeça do pescoço então é isso quando ele já tiver curado eu vou tá fazendo novo vídeo então se você não é inscrito no canal você se inscreva no canal tá ativa o sino de notificação em todas para você tá recebendo novos vídeos que estarei postando aqui no canal nós vamos estar acompanhando aqui o nosso paciente o soneca é o nosso gatinho de estimação e a gente vai estar postando para vocês aqui tá bom pessoal então se seu gato aí tá com esse problema aplica aí essa técnica que nós estamos usando aqui esse tratamento que vai dar certo vai secar é assim que para você colocar açafrão no próximo dia eu já vou mostrar para vocês o resultado e você vai ver como é que o açafrão é muito bom tá bom e o primeiro é você isolar ele da casa isola ele porque ele fica soltando muito pelo por causa disso porque ele coça então você deve só é afastar ele em contato com a família tá isso não é contagioso assim a ponto de pegar na gente nós mas o pelo né não é legal então é natural que ele fique se lambendo muito se lambendo bastante mesmo e se mordendo por causa da coceira e é natural que ele vomite também pelo excesso de pelo de tanto ele se lamber por causa da coceira pessoal e isso realmente deixa ele muito agoniado e banho de sol é muito importante tá então fica a dica aí para quem tá assistindo esse vídeo forte abraço até o próximo vídeo